O professor não vai perder o seu papel, mas ele vai passar a ser um facilitador, um mediador deste processo. O que de nada vai adiantar, nós temos alunos com muitas informações, mas que na verdade elas se transformam em poucos conhecimentos. Então o papel do professor muda, o papel do aluno muda, o contexto da educação ele muda, ele assume uma nova roupagem.